Mas eu tô preso Duralex, sedilex, duralex, um carro, um vestido e um bricô de ouro Presente de um rica industrial do signo de touro E duralex, sedilex, duralex, sedilex, duralex, sedilex, mas eu tô bem Com a estrela bailarina na rua, dançando rock De frente a uma vitrine toda sexy, vidrada no anúncio de batom no vidro Presco um durex, duralex, sedilex, duralex, um carro, um vestido e um bricô de ouro Presente de um rica industrial do signo de touro Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex Mas eu tô bem Uma estrela bailarina na rua Dançando rock em frente a uma vitrine Toda sexy, vidrada no anúncio de batom no vidro E preso com um durex, Duralex, Sadilex, Duralex Um carro, um vestido e um brinco de ouro Presente de um rique industrial do signo de toro Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex Dançando rock em frente a uma vitrine Toda sexy, vidrada no anúncio de batom no vidro Preso com um durex, Duralex, Sadilex, Duralex Um carro, um vestido e um brinco de ouro Presente de um rique industrial do signo de toro Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex, Duralex, Sadilex Quando é touro É um meio fecundo em cada semente plantado Um sorriso de gratidão Quando é touro É um meio fecundo em cada semente plantado Um sorriso de gratidão Haja bom tempo Ou não Haja bom tempo Ou não Dançando um shot Em frente a uma vitrine toda sexy Vidada no anúncio de batom no vidro Preso com um durex, Duralex, Sadilex, Duralex Um carro, um vestido e um brinco de ouro Presente de um rique industrial do signo de toro Tura, lágrimas, lágrimas, lágrimas